Fala, meus amores, como é que vocês estão? Seguinte, top fundos imobiliários para viver de renda, na aposentadoria, lá no longo prazo, colocar o burro na sombra. Nós trouxemos aqui, para mim, são fundos seguros, tá certo? São fundos que sim, a maior parte, eu vou dar uma olhada aqui, tenho na carteira, são fundos mais seguros, tá certo? Turma, pensa lá na aposentadoria, o que o fundo imobiliário faz? Paga-lhe rendimento mensal, isento de IR, são aluguéis, para você, pô Carol, eu quero ter uma renda passiva na frente, certíssimo. Carol, você gosta de fundo imobiliário? Sim. No final do vídeo, eu vou falar o quanto que eu tenho aí de porcentagem hoje de fundo imobiliário. Como é que está dividida a minha carteira, eu vou falar aqui para vocês. Então, pessoal, nós vamos falar aqui o fundo CV de renda. Agora, se você puder dar o seu like, meu amor, como forma de agradecimento, o canal muito agradece, eu também, tá certo? Vamos dar uma olhada, o que é importante, né, turma? Dividendo, que é algo que a gente gosta muito. PVP também é legal você olhar, porque se o PVP está abaixo de 1, está descontado. E tem fundos que são oportunidades, inclusive tem fundos que estão em oportunidade agora na Bolsa, que para mim está barata. Você que me pergunta, a Bolsa está barata? Sim. Por que que eu sei? O PL da Bolsa, turma, está abaixo do que a gente já viu, inclusive estava abaixo ali da pandemia, o PL, ou seja, está barata a Bolsa de Valores. Agora, tem que saber aproveitar os momentos, né, não é lá comprar na alta e vender na baixa. E por que que eu te falo isso de comprar barato com oportunidades? Porque você vai ganhar no potencial de valorização. A cota está X, daqui a pouco ela sobe, você ganha os dividendos e ganha na valorização. Ou seja, saber olhar esses movimentos da Bolsa de Valores também é importante, tá bom? Agora, não é só para você comprar pelo PVP. Ah, caramba, está 0,60, vou comprar, depende do fundo. Tá bom, meu amor? Porque às vezes aquele fundo não é bom. Às vezes está passando dificuldade, para mim não é oportunidade, DEVA11, por exemplo, não é oportunidade para mim. Às vezes o fundo, ah, está muito descontado, Carol, está na hora de comprar. Tem que estudar o fundo. Tem que ver o fundo e falar, opa, vou abrir aqui o fundo. O que que ele tem? Quem é a gestora que está atrás daquele fundo? O que que o gestor está fazendo? Você está entregando seu dinheiro ali para alguém cuidar para você, né, do fundo. Então, vamos lá. O primeiro fundo, turma, é o BTLG11, tá, gente? É um dos melhores fundos de logística, de galpões. Tem galpões próximos a São Paulo, num raio bom ali, né? Então, é um fundo que tem muito inquilino ali de olho, né? Está próximo a São Paulo, que é onde tem um movimento enorme. Está fazendo novas aquisições, que é importante. Tem mais aluguel entrando, mais inquilino, novas aquisições, mais grana, mais dinheiro de dividendo. Vamos dar uma olhada aqui em alguns dados no Investidor 10? Olha lá, BTG Pactual faz a gestão, né, do galpão, do fundo de logística. Hoje, R$98,00 a cota. Pagou dividendo ali de 9,24%. PVP com 1% de desconto, vale a pena, R$0,99. Liquidez diária ótima, R$8,78 milhões. E variando para cima, nos últimos 12 meses, R$3,31%. Olha aqui, a gente trouxe valor patrimonial alto, R$4,33 bilhões. E aí, a gente vê algumas informações. É um fundo do tipo tijolo, investe em galpões aí, está no segmento logístico, indústria. A gente vê aqui a taxa de administração, R$0,9% ao ano. E a vacância, 2%. Para mim, essa vacância aqui, muito pequenininha. Fundo excelente, 2% vago. Daqui a pouco ocupa isso aqui, na minha opinião. E o último rendimento, 0,76. Olha o número de cotistas aqui, 328 mil. Quer dizer, tem bastante cotista dentro desse fundo. A gente vê o dividendo. Olha aqui, nos últimos 5 anos, a gente vê esse dividendo em 8,43%. O atual, 9,24%. Olha lá, a barrinha azul, né? Tem alguns momentos altos. E olha lá, está sempre remunerando os cotistas. O segundo fundo que nós vamos falar agora é o KNR11. Turma, gestão do grupo Quineia, do Itaú. É uma gestora gigante. Faz um excelente trabalho. E é uma das gestoras que tem mais fundo imobiliário positivo. Indo bem no histórico. Como que é o KNR11? Ele é híbrido porque ele investe metade em galpão logístico e metade em lajes corporativas. Tá certo? Carola, mas o KNR11 não paga tanto dividendo como outros. Turma, é seguro. É um fundo que oscila menos. Teve muito iniciante que começou com esse fundo, inclusive eu, na carteira. Então, turma, é um fundo seguro. Tá legal? Vamos dar uma olhada aqui? Na minha opinião, vale a pena? Tem um menor risco. Mais vale a pena? Sim. São ótimos ativos e tem uma ótima localização. Vamos dar uma olhada aqui em alguns dados do Investidor 10. Olha lá, né? Grupo Quineia. Excelente grupo, obrigada. Cotação hoje R$157,97. Entregou dividendinho de 7,59%. PVP mostrando desconto ali, 0,99. Olha, é raro isso, hein? Liquidez diária R$3,81 milhões. E variando pra cima nos últimos 12 meses, 8,47%. Ainda tá barato um pouquinho ali, mas tá subindo. Aí vamos ver algumas informações. Olha lá, como eu falei, segmento híbrido. Metade em galpão, metade em laje. Vacância 2,51%. Pra mim, nada preocupante. Taxa de administração 1,25% ao ano. A gente vê um último rendimento pago de R$1,00. E aí a gente vê um valor, como eu falei, patrimonial 4,48%. Perdão, R$4,48 bilhões. Um valor muito alto aqui. Dividendos, olha lá, né? Cinco anos, a média ali histórica 7,27%. E o atual 7,59%, como eu havia dito no começo. Turma, volta pra cá. Antes da gente falar o próximo fundo, Renan, vamos fazer o seguinte? Qual é a pergunta que você quer fazer aqui pra turma? Eu quero fazer, qual que é o seu fundo favorito? Qual é o fundo imobiliário que você vai carregar pra velhice? Isso mesmo. Que eu gosto pra aposentadoria. Você vai comentar aqui embaixo, viu, criatura? Comenta aqui embaixo com a gente. Qual é esse fundo que você gosta, que você acha top? Comenta aqui embaixo. Vamos pro nosso próximo fundo, é o KNCR11. É um fundo também do Grupo Quineia, ó, redondo. É um fundo do tipo papel, tá certo, turma? Tem um risco menor do que outros fundos de papel. O indexador é o CDI, tá legal? Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá, a gente vê o KNCR11, Grupo Quineia do Banco Itaú. A cotação hoje, R$104,54. Entregou um dividendo ali de 11,97%. PVP tá em 1,04. Esse fundo tá um pouco esticado ali, mas é um bom fundo. Fundo liquidez diária, R$10,77 milhões. Tem negociação, pelo amor de Deus. E variando pra cima, 22,33%. Outras informações, fundo do tipo papel, como eu falei. Taxa de administração, 1% ao ano. Tem aproximadamente 342 mil cotistas. Um valor de patrimônio alto, R$5,78 bilhões. E o último rendimento em R$1. Vamos dar uma olhada nos dividendos? Olha lá, aqui quando a gente tá com uma taxa Selic, 2020, 2021, baixa, né? O fundo é indexado ao CDI, então ele paga menos. Mas já vem voltando a pagar. A gente teve um aumento ali da taxa Selic. Consequentemente, um aumento da taxa CDI. A gente vê o atual em 11,97%. O médio em 5 anos, 10,59% desse fundo. E aí, volta pra cá. Eu trouxe aqui um fundo que é polêmico. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Mas eu acho que tem que ter um fundo de renda urbana na sua carteira. E hoje eu trouxe um fundo que eu gosto muito. Carol, você tá investindo nele? Você tá posicionada? Sim, eu tenho esse fundo na carteira. E eu acho que esse fundo é um fundo, embora tenha ali, né? Bastante inquilino do mesmo setor, né? De renda urbana, tem bastante imóvel. Então vamos falar dele, é o HGRU11. Tá, gente? A gente tem ali 71 imóveis. Contratos longos que é importante. Ou seja, os inquilinos têm contratos por mais tempo. Aqui, ó. 33% setor educacional. 18% no vestuário. 46% em mercado. Histórico positiva. Um fundo de renda urbana, como eu falei. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente vê aqui. Cotação hoje, R$126,86. Dívida em dia de entregue nos últimos 12 meses, 9,48%. O PVP tá em 1,01. Um pouquinho mais caro. Mas pra viver de renda é um fundo muito bom. Liquidez diária 3,14 milhões e variando pra cima 4,86%. Vamos ver algumas informações sobre o HGRU11? Olha lá, né? É um fundo que tá com uma vacância baixa, 1,30%. Tem 203 mil, quase 204 mil o número de cotistas. Tem uma taxa de 0,90% ao ano. Valor patrimonial em 2,32 bilhões. Último rendimento foi pago, 1,25. E aí a gente vê aqui os dividendos. Olha lá, barrinha azul. Constante. Tem alguns picos. Mas é um fundo que remunera os seus cotistas aqui constantemente. Só alguns picos. Mas o resto tá pagando ainda. Olha lá, né? As barrinhas menores pagando os cotistas. Inclusive eu. Dividendio de atual, 9,48%. Dividendio de médio em 5 anos, 9,33%. Volta pra mim. A pergunta que eu fiz. Qual é o fundo imobiliário que você vai levar pra sua aposentadoria? Comenta aqui embaixo comigo, viu criatura? E o like. Senta o dedo no like. Eu aprendi isso com algum influencer aí. Senta o dedo no like, turma. Ajuda a gente aqui do canal. Tá certo? A gente quer que você fique rico. Rica. Com o seu dinheiro. Com o seu investimento. Meu amor, cada um tem o seu caminho. Mas a gente quer que vocês fiquem sempre prósperos aí. Tá legal? Renazinho, tem um presente? Hoje? Eu quero. Só que vai ser as minhas custas? Temos uma planilha. Ah, então pode ser. Nós temos uma planilha pra você. De graça. Tá aqui embaixo. A planilha da liberdade financeira. Pra quê? Justamente pra você calcular o valor da sua aposentadoria. Opa, quanto eu preciso economizar hoje, Carol? Por quantos anos? Pra lá na frente, daqui 10, 15 anos, eu tenho 5 mil reais no meu bolso. 10 mil reais no meu bolso caindo. Enfim, é a planilha da sua aposentadoria, a planilha da liberdade financeira. Você vai entrar na planilha, é fácil, é simples. E aí, ó, economiza a partir de hoje. Você vai saber o valor certo. Quanto economizar a partir de hoje, por quanto tempo, pra você ter um valor X bom na sua aposentadoria. Tá certo, meu amor? Use essa planilha. Aproveita o que a gente traz aqui pra vocês. É gratuita. Tá certo? Vamos deixar aqui na descrição. Tem um link. É só clicar e baixar essa planilha. Tá bom, meu amor? Eu sempre falo, eu sempre vou falar. Vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.